Você sabe aonde e para quem denunciar a violência doméstica? Em delegacias especializadas, chamadas DPKAMs, que são delegacias de proteção à mulher, à criança e ao idoso, assim como outras delegacias, também pelo site da Polícia Civil aqui em Santa Catarina, você pode fazer um boletim eletrônico, um registro de ocorrência eletrônico, você pode procurar a defensoria pública, você pode procurar as promotorias de justiça, você pode procurar um advogado, um advogado da sua confiança, você deve se dirigir a uma procuradoria de mulheres se no seu município, na Câmara de Vereadores, existe esse serviço de procuradoria de mulheres, em Florianópolis existe a procuradoria de mulheres da Assembleia Legislativa, assim como a própria Polícia Militar, um guarda municipal e inclusive pessoas do seu convívio. Até porque a violência contra mulheres, ela não necessariamente precisa ser denunciada pela vítima. Uma pessoa da confiança que você confie e que possa levar a denúncia, pode fazer o comunicado na sua pessoa. No site do Observatório de Violência contra Mulheres, inclusive, existe um WhatsApp da Polícia Civil em que essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. O importante é não se calar, o importante é denunciar. Então, existem os meios formais para denúncia, mas também a ideia de que, se você está sofrendo violência, você possa se utilizar da sua rede de apoio das pessoas que estão no seu entorno e, inclusive, de pessoas que, eventualmente, você até desconheça, como, por exemplo, numa farmácia, com a famosa campanha do sinal do X na mão, ou no supermercado, enfim, qualquer lugar. Não se deixe abalar, denuncie.